Música Mamãe, tenho uma surpresa pra você. Música Que ela é legal. Que ela faz comidas gostosas. E que ela cuida da gente com carinho. Música Ela é animada, ela é uma pessoa simpática. A minha mãe é a minha pessoa preferida no mundo. Ela me entende muito, então ela me apoia muito. E ela me ensina sempre a dar o meu melhor. E fazer mais do que o necessário. O capricho é fazer mais do que o que é pedido. E ela me apoia sempre. E diz que se eu fizer o meu melhor eu vou conseguir. Ela acredita muito em mim. A minha mãe é carinhosa, gentil, amorosa. Nos faz rir. Ela nos conta histórias. Nos faz dormir. Ela trabalha, mas arranja um tempo pra ficar com a gente. Porque ela é amorosa, divertida e carinhosa. Eu falo que você é muito linda. E ela fica... E a mamãe fica muito linda. Quando eu ficava de maquiagem. Música Ela é muito especial pra mim. Porque ela sempre está do meu lado nos momentos que eu mais preciso. Nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais fáceis. E eu gosto quando ela fica assim, do meu lado. Né? Quando ela me apoia. Ela é estressada. Exigente. E... Ah, divertida. Mas ela é muito mais estressada. Eu amo você, mamãe. Eu adoro você. E adoro você quando... E amo você. Te amo. Obrigada por nos dar tudo que a gente tem. E... Ah, que... Ela é muito especial pra mim. Mãe, eu te amo muito. Você é a pessoa mais especial da minha vida. Eu te agradeço por tudo. Eu te amo muito. Obrigada por tudo que você faz por mim. Eu sei que você faz tudo pelo meu bem. Eu te amo e sou só grata. Obrigada por tudo. Música Eu gostaria de desejar um feliz dia das mães. E que ela tenha muita saúde. Que tenha muita saúde, amor e carinho. Música Queria dizer que eu amo ela. Que ela é uma pessoa incrível. Que eu amo muito ela. Música Te amo, vó. Você também é muito especial pra gente. Te amo, vó. Obrigada por cuidar de mim. Música Eu te amo, mamãe. A sua mamãe também vai gravar, sabia? Ela vai ficar tão linda. Música 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 Música